E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Joseli, eu sou o analista do Trade e nesse vídeo eu explico pra vocês o que são os fractais de Bill Williams. É um indicador que a gente tem na nossa plataforma e é muito interessante, mas ele tem alguns truques, tem algumas pegadinhas que podem ser perigosas. Nesse vídeo eu explico pra vocês, um vídeo rápido, então vamos lá, vamos começar o vídeo. Então pessoal, fractais de Bill Williams, vamos começar nossa apresentaçãozinha aqui agora, ok? Então, os fractais de Bill Williams são um indicador de análise técnica explicado pelo trader Bill Williams em seu livro Trading Chaos. Ele foi desenvolvido com base na teoria do caos, claro, como o próprio nome do livro diz, e também na psicologia do trading, ou seja, é um indicador um pouquinho diferente, usou fórmulas matemáticas, mas também é baseado na psicologia do trading, então é uma coisa interessante a ser vista. O indicador é centrado em torno da ideia de que a repetição no comportamento dos preços e os fractais podem fornecer uma visão sobre os padrões de repetição. Bom, como é que a gente pode identificar os fractais no nosso trading? No gráfico, o indicador é exibido como setas localizadas imediatamente acima ou abaixo das barras de preço. A seta que fica acima do candle é chamada de fractal de compra e a seta abaixo do candle é chamada de seta de venda. A primeira chamada de seta de compra é porque serve como resistência, o que significa que quando o preço se move além desse nível, um sinal de compra ocorrerá. Já o fractal de venda atua como nível de suporte e o preço abaixo desse fractal pode indicar uma oportunidade de venda potencial e vice-versa. Para que servem os fractais? Bom, elenquei aqui cinco coisas que os fractais podem fazer, podem trabalhar junto, mas existem muitas outras. Essas são as principais que eu achei que eu identifiquei. Bom, primeira coisa para a detecção de potenciais níveis de stop loss. Eles também podem atuar como nível de suporte e resistência. Também para determinar os topos e fundos de um gráfico. Quarto, pontos de entrada potenciais. E último, parece aplicado junto com os níveis de Fibonacci. Fibonacci é um indicador que eu gosto muito, particularmente. No gráfico, um fractal assim, fazendo uma seta para cima, nos dá um sinal de venda. Então, às vezes, a gente pode ser pego assim, pode ser uma pegadinha que muita gente pode cair. Então, fique de olho, a seta para cima, na verdade, nos mostra um sinal de venda. É um fractal de compra, teoricamente chamado, mas normalmente no gráfico é um fractal de venda. Um sinal de compra seria quando o gráfico, quando o nível ultrapassar este fractal. E o fractal aqui de venda, teoricamente de venda, na verdade, nos dá um sinal de compra. Então, vai tocar no topo aqui e vai cair. Vai tocar no fundo aqui embaixo e vai subir, ok? Então, lembrando, não confunda. Seta para cima é um sinal de venda e a seta para baixo é um sinal de compra. O nome dele pode confundir, a direção dele pode confundir, mas não confunda o treinamento essencial. Para ficar mais claro, vamos para o nosso gráfico, que tem o gráfico do Bitcoin. Aqui eu vou colocar os fractais, Bill Williams Fractals. Então, agora a gente tem várias setinhas aqui no gráfico. Vamos ver aqui como é que eles funcionaram. Então, o gráfico que eu estou num dia, um gráfico de um dia. Então, basicamente, é isso. Setinha para cima, olha só aqui atrás, bandeira bastante clara, seta para cima, sinal de venda. Realmente, o gráfico foi para baixo. Setinha para baixo, sinal de compra, a vela imediatamente depois realmente foi para cima. Certo? Pode ver aqui, ó. Mas, depois de duas, três velas voltou a vir para baixo. Então, novamente, sinal de compra, sinal de venda, sinal de venda não foi, sinal de venda agora foi. Então, assim como qualquer outro indicador, a gente tem falsos sinais. Mas, normalmente, Bill Williams Fractals funcionam muito, muito bem, ok? Então, setinha para baixo, sinal de compra, setinha para cima, sinal de venda, ok? Então, assim por diante. Claro, a gente pode trabalhar com o Bill Williams Fractals, fundo duplo aqui, topo duplo. Enfim, a gente pode combinar o Bill Williams Fractals com outros indicadores, com outras estratégias. Mas, na minha visão, é um indicador muito bom. Claro, para não ser utilizado sozinho, assim como nenhum outro indicador, mas em conjunto com outros indicadores. Recomendo os outros indicadores do Bill Williams, o Awesome Oscillator e também o Alligator, beleza? Se gostou do vídeo, nunca se esqueça, dá um like, se inscreve no canal. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até mais. Abraços.